Salve galera, beleza? Se liga, já tá rolando um rap de anime aqui. Galera, bom dia, boa quarta-feira a todos vocês. Começamos mais um dia aqui na nossa Game House, beleza? Hoje tá estiado, já choveu bastante a noite inteira, hein? Olha o Patinha. Patinha. Hoje tá um solzinho massa. Patinha já lanchou, já. Já dei ração a ele, já. Tá ali descansando. Tá na sombra ali que o sol tá demais, velho. Galera, bom dia a todos vocês. A gente tá tentando gravar vlog todos os dias aí. Não sei até quando vai dar certo, porque a gente tá doido pra bater metas aí do AdSense. Vou ter que fazer uns mil vídeos pra bater. Mas bora simbora. Galera, jogo novo na nossa Game House. Asphalt 9 Legends. Cara, que jogo massa, velho. Um jogo simples aí de 5GB, gratuito. Gratuito aí na Steam, beleza? E a gente tá jogando aqui já e tô instalando ali. O ultilador tá ligado. Parece um tufão. Espero que não saia no vídeo. Eu acho que vai sair no vídeo, hein? Deixa eu dar play aqui. Galera, se liga que jogo legal. Ele é bem arcade. Não é jogo de simulação, beleza? Ele é bem arcade. Tô controlando com a mão só, hein? Ó, Nitro. Se eu... Ficar em terceiro lugar. Não sei se dá pra repetir a pista pra mostrar pra vocês. Aqui foi o replay da corrida. Dá pra ver o replay. Ó que legal. Essa hora aqui eu me lasquei todinho. Eu deslizei numa poça d'água. Dá pra pegar Nitro. Dá... Dois tipos de propulsão de Nitro. Muito legal. Eu saí daqui porque eu acho que esse ventilador tá... Tá no celular. Se liga, galera. Muito top. Jogo bem arcadezinho. Por que eu coloquei um jogo simples? Porque tem pouco espaço nos computadores agora, já que tem um monte de jogo instalado. GTA, Free Fire, Fortnite, Roblox, PUBG, Cold Strike, Call of Mobile, Pixel Gun, Minecraft. E agora tem mais um joguinho de carro, beleza? Um joguinho de carro aí no nosso PC. E a gente tá instalando aqui pra poder... Pra poder o pessoal jogar de forma arcade. Tipo assim, ah... Vamos supor, vem um cliente e joga 3 horas. Mas joga os Battle Royales, se cansa, quer jogar um joguinho de carro. Tem um jogo de carro agora, beleza? Tem um jogo de carro. Dá pra jogar com controle. Asphalt Legends. Eu não sei... Quem assiste esse vídeo vai lembrar do Asphalt. Era um jogo de carro. Ele é da Game Loft, galera. Até hoje é distribuído pela Game Loft. Cara, muito legal mesmo. Muito bacana. Ó, dá pra ver o carro aqui. E o gráfico é bonito, viu galera? Pra um jogo de 5GB. É um jogo bem arcadezinho. Pra ter aqui na locadora. Muito massa, muito legal. Eu queria tentar colocar mais uma corrida aqui pra vocês verem como é que é. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu coloquei em coisa errada. Deixa eu ir com o mouse aqui. Minha carreira. Deixa eu dar play aqui. Não sei se tem como mudar o carro. Ó, aqui já é outro carro já. Caraca. Olha os carros que tem, bicho. Se liga nos carros que tem, velho. Eita, poxa. KTM X-Bang. Nossa, velho. Tem muito carro irado, bicho. Olha. Diablo. Tá, poxa, velho. Olha. Olha. 370Z. Neon Edition. Tá, poxa. Não sei como é que pega, né? Mas a gente vai tentar pegar esses carros tudo. Vai ser massa, hein, velho. Ó, tem um monte de carro, galera. Muitos carros disponíveis. Muito legal. Muito massa, hein, velho. Mas é isso. A gente... Só vou dar um play aqui rápido. Vamos dar um play aqui rápido. Acho que vou desligar o ventilador só pra a gente... Gravar esse resto de vídeo. Só pra vocês verem como é que é. Já que não deu pra ver direitinho. Cara, o gráfico tá incrível desse jogo, velho. Jogo de 5GB com esse gráfico. Ó, tô acelerando. Só apertar A tem um tipo de nitro. Pera aí que eu não tô conseguindo controlar, não. Ah, rapaz. Isso é uma habilidade especial. Esse giro. Eu pensando que eu tinha me lascado naquela hora. Uma habilidade especial. Ó, o nitro 1. Nitro 2. Eita. Quebradeiro da gota. Ele é bom demais, pô. Esse jogo é muito massa. E eu tô jogando com a mão só, hein. Eita, poxa. Caramba, cara. Aqui dá pra girar, pô. É porque eu tô com a mão só. Mas dá pra girar no ar, ali. Cara, muito legal, viu, galera. E eu não sei se tem câmera em primeira pessoa interna. Mas eu acho que não. Depois eu vou procurar aqui pra ver se tem. Muito massa, cara. Muito massa. Bem arcade mesmo. Jogo bem divertido. Bem arcade. Dá pra se divertir bastante. Eu não sei se ele pega online com os amigos da Steam. Eu vou dar uma pesquisada sobre. Dá pra jogar várias pistas. Muito bacana. Muito legal mesmo. Muito top. Tá de parabéns o jogo. Tem muito carro, cara. Até o Bugatti tem, mano. Olha o Bugatti ali. Vai ser massa. Vai ser legal. É mais uma opção pra se jogar no PC, beleza? Tamo junto. Até a próxima, galera. Um ótimo dia a todos vocês aí. Deixa aquele like. Tamo... Bater mais 7.700 inscritos. Bora simbora. Daqui pra junho bater 8.000. E daqui final do ano... Daqui pro dia 31 de dezembro bater 9.000, beleza? Ou quem sabe 10.000, né? Ninguém sabe. Até a próxima. Valeu, galera.